do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. O projeto de lei nº 4.843, 2007, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piau. O autor é o deputado Ulisses Gomes. A situação é na condição de relator que avoco para mim essa relatoria, passo a emitir meu parecer. O parecer de autoria do deputado, o relatório do deputado Ulisses Gomes, o projeto de lei em Epico, dispõe sobre a desafetação desse trecho. O projeto de lei dispõe com a extensão de 300 metros que autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piauí. Piau, desculpa. Por fim, lembramos que a proposição e análise é autorizativa e lega à discricionalidade do Poder Executivo de fazer tal doação. Se efetivado o trecho, passará para a jurisdição do município, seja inserido em seu primeiro imperímetro urbano e caberá a ele a responsabilidade por sua conservação e manutenção. Ademais, como bem ressoltou a Comissão de Constituição e Justiça, a doação do trecho da rodovia não implica alteração na natureza jurídica do bem público, que voltará a ser afetado com a utilização do recurso, do percurso com via urbana. A modificação incidirá apenas sobre a titularidade do bem, que passará a integrar o domínio público municipal. Diante do exposto, concluímos e opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.843-2017, do primeiro turno, na forma apresentada. Em discussão o parecer, encerra essa discussão em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 3.900, da denominação ao trevo construído na rodovia MG 427, que interliga o município de Conceição das Alagoas, Uberaba. O autor é o deputado Tony Carlos. A situação, o relator opina pela aprovação do projeto, em discussão o projeto, encerra-se a discussão, em votação o projeto, pelo processo nominal de votação. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. O deputado Celínio Cintocel vota sim. Como vota o deputado Roberto Andrade? Sim, presidente. Deputado João Leite? Voto sim. Aprovado o projeto de lei 3.900. Projeto de lei 5.225, declarado de utilidade pública, Associação Comunitária de Rádio, Televisão e Cultura, Cultural e Cidadão de Muriaé. Rádio e TV Cidadão de Muriaé. Concedo do município de Muriaé. O autor é o deputado Carlos Henrique. O relator opina pela aprovação do projeto, em discussão o projeto, encerra-se a discussão, em votação o projeto, pelo processo nominal de votação. Cada deputado vota e responda sim ou não em branco, conforme queiram votar. O deputado Celínio Cintocel vota sim. Deputado Roberto Andrade? Sim, presidente. Deputado João Leite? Sim, senhor presidente. Aprovado o projeto de lei 5.225. Requerimento 11.540, 2018. Requer seja encaminhado a Azul SA, em Barueri, São Paulo, pedido de providência para que o município de Pirapora, no norte de Minas Gerais, seja inserido entre os 35 novas rotas de cidades que a empresa planeja implementar nos próximos anos, conforme informado pelo senhor John, presidente da empresa. O autor é o deputado Gil Pereira, em votação o requerimento. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento 11.543. Requer seja encaminhado a Azul, em Barueri, pedido de providência para que o município de Janaúba, no norte de Minas, seja inserido entre as 35 novas rotas de cidades que a empresa planeja implementar nos próximos anos, conforme informado pelo senhor presidente John, presidente da empresa. O autor é o deputado Gil Pereira. Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento 11.543. Requerimento 11.544. Requer seja encaminhado a Azul, em Barueri, pedido de providência para que o município de Januária, no norte de Minas, seja inserido entre os 35 novas rotas da cidade que a empresa planeja implementar nos próximos anos, conforme informado pelo senhor John, presidente da empresa. Em votação, em votação o requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 11.561. Requer seja encaminhada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, pedido de providência para que priorize o ciclo orçamentário para o exercício de 2019 e durante o processo de revisão do Plano Plurianial para o exercício 2019. A destinação de recursos ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, com a finalidade de prover a diretoria infraestrutura ferroviária desse órgão e melhores condições técnicas para o cumprimento de suas competências. O autor é a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias de Minas. Situação por votação do requerimento. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento 11.562. Requer seja encaminhado ao Congresso Nacional Pedido de Providência para que priorize durante a tramitação do projeto de lei do Congresso Nacional nº 1927-2018, que estima a receita e fixa as despesas da União para o exercício financeiro de 2019. A destinação de recursos ao Departamento Nacional de Infraestrutura, DENIT, com a finalidade de prover a diretoria de infraestrutura e ferrovia desse órgão as melhorias, condições técnicas para o cumprimento das suas competências. O autor é a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Em votação aos requerimentos, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Requerimento 11.563. Requer seja encaminhado à Agência Nacional de Transporte Terrestre, pedido de providências para que a concessionária da estrada de ferro Vitória Minas implante no referido trecho uma linha noturna ligando Vitória a Belo Horizonte, passando por governador Valadares. O autor é a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. A situação é do votação do requerimento. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. O requerimento 11.563. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo nenhuma manifestação dos deputados, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra o trabalho.